Essa é a seresta do HC 7.0 Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível e até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada e gelei Quando eu vi o digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Dependesse de mim e tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Virei dono desse chip essa semana 5 CDs, o top do repertório Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada e gelei Quando eu vi o digitando e escrevi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim e tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Joga baixinho a 10 Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim e tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Se concedência o top do repertório Seito gosta a qualidade dos seus paridões Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos começar Não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser começar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Que tudo que o homem precisa eu tenho em casa Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos começar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser começar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Amor, me manda uma mensagem agora Porque senão Céu, Heitor Costa, apaixonando seu coração Quatro horas da manhã Tá online há vinte minutos Tô hipnotizado aqui Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora Você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu ex-defendo Se me manda, puta aí Eu respondo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz A conversa termina Se eu for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu ex-defendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Na minha cama ou na sua Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu ali Na proteção de tela do teu celular E você usando a letra HC no colar Não tô me achando Só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Não fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turminha de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turminha de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo A qualidade dos seus paredões É o HC Eu aposto mesmo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu ali Na proteção de tela do teu celular E você usando a letra HC no colar Não tô me achando Só te achei Cara do pra sempre que eu sempre procurei Não fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Eu vou sem uma casinha Vem a geladeira cheia Turminha de conchinha Depois de umas brincadeiras Pra ficar perfeito Nosso primeiro beijo Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também E superar Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também E superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta Não adianta Tira roupa em cima de outras camas Beija a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer Na intenção de preencher O vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor Completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Porque pele na pele Sempre é mais gostoso É o HC Atualiza no luz Não precisa confessar O seu corpo fala O que sua boca mente Quando eu tô presente Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem Esconde o sentimento Mas sei que tem Eu te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada na minha É tão natural É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente Enquanto você mente Pra cidade toda Porque pele na pele Porque pele na pele Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem Seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Porque sua boca colada na minha É tão natural Conexão tão foda Que o HC Fica surreal Quando você mente Quando você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu Seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Eu só te trocaria Se fosse por você mesma Eu tô pegando quem Tá doida De onde você tira Essas dessas Tô escondendo o quê? Tá louca? Eu não preciso disso Que conversa é essa? Pega aí meu celular CENH 1508 O dia que eu te perdi Em namoro Pode procurar De caba a rabo Que não vai achar E aí? Cansou de procurar? Estoura! Agora vai na câmera E vira a tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira a tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não enviou Duas dessas Eu tô pegando quem Tá doida De onde você tira Essas dessas Tô escondendo o quê? Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa? Pega aí meu celular CENH 1508 O dia que eu te perdi Em namoro Pode procurar De caba a rabo Que não vai achar E aí vida Cansou de procurar Agora vai na câmera E vira a tela E vira a tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira a tela Tá vendo essa moça Com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não enviou Duas dessas Se eu fosse você Eu não amava minha ex não Porque ela sempre tem recaída E eu sempre tô dentro Vai Eu sei você sente Tem algo pendente Um passado presente Ela não contou Mas antes de seguir em frente Para um pouco e pensa Se vale essa dor Já pensou Tem que ficar sempre esperto Tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco De se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume De não encursar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco De se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume Eu tenho o costume De não encursar Eu tenho o costume não Meu filho Deu mole É papo Já pensou Tem que ficar sempre esperto Tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nessa dor Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco De se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume De não encursar Vacilou comigo, meu filho? É dentro Chora É o HC Céu Heitor Costa Aqui mora o sentimento Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Acalma o coração Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa a gelhar na sua frente Calma, respira Lá vem um pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos Eu e os meus Um mais meu do que seu E um bem mais seu do que meu Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante E o assunto é importante demais Deixa a gelhar na sua frente Calma, respira Lá vem um pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Joga baixinho Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos E os meus Um mais meu do que seu Um bem mais seu do que meu Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro Quero te sonhar Quero te dizer amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão De não ter fim Não se acende um olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor Esse amor que já não perde Mais nada Essa é a seresta do HC 7.0 Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração E sofre por não ter A felicidade que está Em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar Te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Exatamente nada Mas o teu jeito Teu cheiro Teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 Linda Linda princesinha Mas as vezes Marrentinha Era a menina Que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E ai Como é que vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai me aceitar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento Marrento Ou imperfeito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo Vem viver comigo Um sentimento Love Vem viver uma história De amor De amor De amor Linda princesinha Mas as vezes Marrentinha Era a menina Que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E ai Como é que vai ficar Vai ficar Vai me aceitar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento Ou imperfeito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo Um sentimento Love Vem viver uma história De amor De amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo Um sentimento Love Vem viver uma história De amor 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 Legenda Adriana Zanotto